É mori, tudo fixe? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham de ter um bom dia, porque eu tentei ter um dia muito fixe. Eu acho que vai ser muito fixe, sim, sim, sim. Muito colorido, muito amarelo, muito cheio de cor, Cartoon Network aí... Quarto todo arrumado... Ah, finalmente, finalmente, finalmente eu consegui iniciar um vídeo com o quarto arrumado. Pessoal, pessoal, toda a gente está carregando o botão de se inscrever, porque estamos quase a chegar ao 1 milhão, só vai. Mas agora tem que ser com mais força, pessoal, por isso inscrevam-se, 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 para nós também ganharmos uma placa de 1 milhão, sim. E pronto, o que é que a gente vai fazer hoje? Eu não sei se vocês estão muito recordados daquilo que eu tinha dito já há algum tempo, mais precisamente naqueles vídeos de esmagar coisas com o carro, eu tinha dito que ia fazer um vídeo da minha playlist no carro, sim. Mas, entretanto, já me tinha esquecido. O que é que eu fui fazer? Comecei a ler comentários de vídeos antigos e encontrei muita gente, mas muita gente, a comentar, e então o vídeo de playlist no carro? Pronto. Não preciso me cobrar mais porque o vídeo de playlist no carro está aqui agora, vai acontecer hoje e prometo que vai ser explosiva. Sim, muito explosiva. E vai englobar tudo, tanto hip-hop, como trap, como funk, como pop, como... não sei, R&B. Vai englobar tudo, porque eu ouço tudo um pouco. Nem-me a sério, banana, nem-me a sério. Outra coisa que eu também já vos tinha dito é que eu já estou à espera do manequim. Ele deve chegar agora durante esta semana que vem, não sei, eu estou à próxima, mas, quando chegar, vou fazer vídeo também. Mas pronto, eu vou lá ver como é que está o Malacueco porque, em princípio, eu acho que vou fazer o vídeo com ele, né? Já que ele também gosta de ouvir boa música e também gosta de dançar, e é sempre mais engraçado fazer com mais pessoas. Bora lá ver como é que ele está. E é que anda peruca, bem fixe. Estás a quem, Nicole ou Solange? Estás contra a luz, peraí. Ei, como é que é, Nama? Está tudo fixe? Está tudo bem, consigo. Estás bem grossa. Olha, eu queria... Então não. Bom dia. Bom dia. Porquê que estás assim? Ah, hoje apeteceu-me acordar com o cabelo comprido. Então dorme lá outra vez e tenta acordar com o cabelo curto. Não, tenta acordar careca. Não tenho isso. Ganagas do rock. DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD E agora que a gente já está aqui no carro, eu tenho que dar setup, espera aí, eu tenho que dar setup aqui a esta GoPro, ali em algum canto do carro, para apanhar tanto a mica ou a malacueca, e já estamos prontos para ir, não é malacueca? V-Block, V-Block aí meu! Pronto, vais para onde agora? Vamos pela estrada, pois vamos pela estrada, tenho que ter aqui as 4 piscas, e meu, eu nunca fiz isto aqui, não sei se isto está a apanhar fiche ou não, mas, acho que sim. Vamos lá ver o que é que está lá na rádio, eu de vez em quando, sempre quando fico sem bateria no telemóvel, eu fico a ouvir rádio, e pronto, e de vez em quando costumam passar aquelas músicas fiches, tipo, esta, faz isso aí, que isto é perigoso, pessoal, nunca mexo no telemóvel quando estou a conduzir, ok? Nem podem, são menores dos tipos. Mas há pessoas que já têm cartas, é de mexer, obviamente, não falam no telemóvel quando conduzem, não mandem mensagens quando conduzem, não façam snaps quando conduzem, porque é muito perigoso, é por isso que eu tenho aqui o Dante, o Dante está a me ajudar. Escolhe uma música, escolhe uma música, vamos lá ver qual é a primeira música. Então pera, vou escolher get the musica, mas tu não vais curtir nem o pessoal? Não, aí está. Então vá, digam aí nos comentários se vocês curtirem ainda esta música. Ok, isto aqui vai ser um vídeo assim, digamos, mixed, vai ser tanto a minha playlist, como a playlist do Mola Cueca. Ok? Ok. Pera, pera, antes de meteres a música, eu gostaria de saber qual é que é a vossa música preferida, e para isso pessoal, vocês têm que comentar aí em baixo, qual é que é a vossa música preferida, para ver se eu também gosto e para também adicionar aqui na minha playlist. E qual é que é a música que vocês mais gostaram aqui da playlist? Yeah, então vá, vou começar. Atenção ao Playlist Mixed! Bora! Isto aqui é Protoj? Yeah. É fixe, meu, yeah. Eu curto ouvir Protoj quando estou a fazer aquelas grandes viagens, meu. Tipo ao raro e não sei o que. Bem fixe. Muito fixe. Protoj, não freia a letra. Não freia a letra. Não freia a letra. Não freia a letra. Agora mete tu. Eu não posso te meter. Ah, pois é. Mas olha para o telefone, não tens de desbloquear isto. Ai! Oh! Oh! Não desloquei! Eu tento fazer a tua cara. Pera, pera, não vais conseguir. Pera aí, pera aí. Antes de desligar esta música pessoal, esta música aqui, eu gosto só por um motivo, meu. Porquê? Porque, tipo, soa muito bem aqui no meu carro. Mas é bué. Soa muito bem aqui no meu carro. Não, aqui no carro não, mas a música em si soa vai da bem. Solta, solta, solta. 3, 2, 1, vai. E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Oi! O! E aí! E aí! O! E aí! Vá, vá, já chega, já chega, vá. Agora eu vou ter que pôr a outra. Vou desbloquear lá isso. Pessoal, vai malandra, não sei se vocês gostam muito, mas eu adoro mesmo. Eu pareço um maluco, eu não paro tudo sempre assim. Tá vá, preparem-se, agora tem que pôr esta. Eu curto muito desta música, tá bem fixe. Só que eu te vou ouvir, não é? Não, isso é bom som. Espera, oh, oh, eu tenho que fazer isto aqui. É bom som, é bom som. Que coisa? Seve que lo, trabalhar é na atiração Depois de liva em manhã na na oração E ai! E a 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 É o quê? Esa, para tu fazes pequeno almoço na tua dama. Fazes pequeno almoço na tua dama, ela fica fã Já, só de... Só da vental. Agora vamos ter que mudar um bocadinho o estilo Pala cueca, isto quer dizer que também te des que ir buscar ao baú Coisas do mesmo género Ok? Já estou pensando em uma Metem aí, metem aí, eu sou muito fama Agora é tua vez Agora é tua vez Vamos, vamos Agora é tua vez malacoca, quer ver o que é que vais meter aí? Agora, agora vai ser Não, isto é grande sonho Como assim? Los Twins, grande reiçudo Deslite Como assim? Como assim? Vamos por aí Música Danto, agora é tu vez, porra, eu sou... É só, esquece, é só, oh, é só, tiram-me mesmo do sério, esquece. Ah, isto aqui é cantação, porra! Estás muito na onda, assim, do reggae, né? Estava a bocado numa zona meio de hip-hop, mas vamos ter que continuar com hip-hop. Vambora, dá aí uma hip-hop, vá, dá aí. Estava a bocado numa zona meio de hip-hop, eu sou... Estava a bocado numa zona meio de hip-hop, eu sou o mole, eu sou o B, eu sou o B, eu sou o B. Vai! Mas ele é bom e fixe. Ele acaba sendo pin-shot, na porta do pedido é pin-shot. Fica tudo bem, meu, como assim? Iiiiiiii... Mão Kendrick! Mão Black Panther! Como assim? Fogo é muito só! E não é porque a pessoa não ouve essa música? Eu ora... Isso é Eminem e Get You In. Ah, tá bem, eu sou de tudo! Cô, não sei, não sei, não sei! Ei! O que é isso? Tem problema disso do carro! O carro escolheu sozinho! Pô, o carro está a escolher assim! Que é isso? Não sei, pô! Foi a ficha! Pô, eu estou a evitar a escolher só um coi! É! Agora eu quero que tu tentes lembrar onde é que tu estás agora! Olha, nós estamos naquele sítio onde gravámos aquele vídeo do carro! Bem fixe! Pau, para quem está aqui a mais tempo no canal, vai-se recordar aqui deste cenário, meu! Xê, como é? Quem é que se lembra deste cenário aqui? Xê, 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 xê! Já foi à boa da tempo, não é, pô? Foi mesmo, foi... Foi tipo há um ano atrás, pô! Não, foi há mais! Tipo há um ano atrás! Eu acho que foram lá dois já! Dois? Iá, eu acho que sim! Já temos o canal há dois anos! Impossível, pô! Não pode ser! E foi logo no início, foi logo no primeiro ano! Iá, eu acho que sim também, pô! Foi há dois anos! Ou se não foi, está muito perto de ser dois anos! Muito perto de dois anos, iá! Mas sim, quem é que é muito mais antigo aqui no canal, vai perceber que este aqui foi o vídeo que eu fiz, tipo, paródia do meu segundo carro, né? E agora estou aqui com a baby! Bem difícil, bora continuar? Bora! Bora lá continuar! Música Bem pessoal, acabamos de chegar e eu estou super cansado, meu! Quase sem voz, mas com o coração cheio porque foi um dia muito divertido! Já sabem pessoal, comentei todas as músicas que vocês gostam aí nos comentários, qual é que foi a vossa música preferida! Imagino, eu estou muito, olha, vejam só os meus olhos, meu! Eu estou muito cansado! Mas o vídeo foi este pessoal, espero que vocês tenham curtido! Já sabem, tem que se inscrever para nós chegarmos a um milhão de inscritos! Por isso, inscrevam-se, inscrevam-se, inscrevam-se! E também deixem o vosso mega like! Enquanto eu vou descansar! Porque, pá! Tem que continuar a trabalhar, né? É isso pessoal! Peace! Yeah! Música Música Ok